O falso sargento de nome José Wilson Sampaio, de 31 anos, é acusado de furtar veículos nos estados do Piauí e Ceará. Segundo a polícia, ele usava uma farda do exército e uma arma de brinquedo para impor confiança às vítimas. O último golpe do homem que se passava por militar do exército aconteceu nesta feira de carros usados, que fica ao lado do ginásio Verdão, no centro de Teresina. José Wilson se mostrou interessado por um veículo. Pediu ao dono para dar uma volta sozinho. Por se tratar aparentemente de um militar, a vítima nem desconfiou. Foi aí que o golpista fugiu levando o carro. O criminoso foi preso um dia após o furto. O carro foi recuperado e devolvido ao dono, que não quis gravar entrevista. Identificamos que ele estava na cidade de Milton Brandão, perto de Pedro II. Lá contactamos com a polícia militar, com os PMs de lá. Eles fizeram um trabalho excelente. Fizeram a prisão do elemento lá. Inclusive, era conhecido na cidade por ser do exército, agente do exército. E fazia toda a atividade até de polícia ostensiva lá. Então, os policiais militares o prenderam, levaram a Pedro II, onde a delegada Lucivânia de Pedro II deu um apoio excelente para nós lá. Ainda de acordo com as investigações, já haviam mandado de prisão contra José Wilson, expedido pela Justiça do Estado do Ceará. É, ele tem mandado de prisão em Poranga, no Ceará, pela mesma conduta. Constatamos também que aqui na sede do 25 BC não tinha nenhum tipo de passagem dele. Então, realmente era uma falsidade ideológica tremenda. Aí foi atuado a falsidade ideológica por Estelionato e foi dado com o mandado de prisão dele lá. E a falsidade ideológica também.